7 raças de lobos que não vai acreditar que existem. Número 7. Lobo do Ártico. Também chamado de lobo polar e lobo branco, é um mamífero canídeo e é possivelmente uma subespécie do lobo cinzento. Habita o arquipélago ártico canadense, desde a ilha Melville até a ilha Elismery, sobrevivendo a baixas temperaturas. A cor de sua pelagem ajuda a se camuflar na neve. Possuem de 63 a 79 centímetros na altura da cernelha. Pesam cerca de 45 quilogramas e tem até 1,5 metros de comprimento. Alimenta-se de libras árticas, boas almiscarados, e alces. Número 6. Lobo cinzento. É o maior membro remanescente selvagem da família canidai. Estudos genéticos reafirmam que o lobo cinzento é a ancestral do cão doméstico. A coloração da pelagem é muito variada, do cinza ao cinza amarronzado. Estas cores tendem a se misturar em muitas populações, de forma que os indivíduos de coloração mista sejam os mais predominantes. O uivo de um lobo cinzento pode ser ouvido a uma distância de até 1 quilômetro. Número 5. Lobo vermelho. É uma espécie de lobo em perigo crítico de extinção, devido a pressões ecológicas. O lobo vermelho é nativo da América do Norte e a sua área de distribuição era, originalmente, toda a zona sudeste dos Estados Unidos. Costuma caçar úteras, coelhos, pássaros e outros pequenos roedores. Mas a população reintroduzida na Carolina do Norte também caça guaxinins e veados de rabo branco. Acredita-se que o lobo vermelho é um híbrido fértil do cruzamento entre o lobo cinzento e o coiote. Número 4. Lobo árabe. É menor que o seu parente euroasiático e americano. Possui um pelo de dimensões mais reduzidas, com uma coloração bege acinzentada. Como a maioria dos lobos, tem uma aparência magra. Não convivem em alcateias grandes, caçando normalmente aos pares ou em grupos de três ou quatro animais. Os seus olhos são amarelos, embora alguns possam ter olhos de cor castanha. Uma indicação que os seus antepassados podem ter se cruzado com cães selvagens. Número 3. Lobo ibérico. Um pouco menor e mais esguio do que as outras subespécies do lobo. A cabeça é grande e maciça, com orelhas triangulares relativamente pequenas e olhos oblíquos de cor amarelada. O focinho tem uma área clara, de cor branco sujo, ao redor da boca. Sua alimentação é muito variada, dependendo da existência ou não de presas selvagens e de vários tipos de pastoreira em cada região. A vida em alcateia permite ao lobo caçar animais bastante maiores que ele próprio. Número 2. Lobo ibérico. O lobo ibérico é o canídeo mais ameaçado do mundo e a única espécie de lobo encontrada na África. Geralmente é semelhante a um coiote em forma e tamanho, e possui pernas característicamente longas e um focinho longo e pontiagudo. A pelagem é de cor vermelha aloeirada e brilhante, com pelo esbranquiçado a gengibre, as partes inferiores, o queixo, o peito e o interior das orelhas pontiagudas são brancos, e a cauda peluda é preta. Número 1. Lobo da terra. O protelo tem hábitos nocturnos. Se você gostou do vídeo, dá-lhe um gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos.